Voadores, místicos procuram a entrada para um outro mundo. Garimpeiros ficam ricos. Cientistas descobrem pegadas de homens com seis dedos. E um cenário deslumbrante. Rios transparentes, grutos, lagoas, tucanos, emas. Nos acompanhem nessa aventura pela Serra do Roncador. Serra do Roncador, leste do estado de Mato Grosso. Quando o vento passa pelas rochas, produz o som que deu nome a essas montanhas. Que se temem por mais de mil quilômetros do coração do país. O povoamento da região central do Brasil é uma história cheia de sonhos, conflitos e maldições. Os colonizadores vieram atrás de ouro e de terra. Aqui encontraram índios guerreiros, prontos para reagir. O Brasil também teve o seu faroeste, uma história pouco conhecida. A Serra do Roncador ainda hoje guarda muitos mistérios. Por que não há vida na lagoa sagrada dos índios chavantes? Pés com seis dedos. Quem deixou essas marcas na parede? Por que esses homens e mulheres vasculham a noite do Roncador? O mergulho pelas grutas e cavernas da região? O que há além dessas pedras? Quais os poderes dessa estatueta dourada? Mas o maior mistério espera há mais de 70 anos por uma resposta. Onde foi parar a expedição do Coronel Falter? O homem inspirou o personagem, Indiana Jones, e entrou na selva em busca da cidade perdida de Atlântida. Nunca mais foi isso. O destino do Coronel Falter é um enigma que gerou muitas lendas. Seguindo a trilha dos mistérios do Roncador, chegamos ao Vale dos Sonhos. Essas gigantescas formações rochosas são o símbolo da região. O instrutor de voo, Rui Marra, veio do Rio de Janeiro, trouxe um paraglider, espécie de paraquedas com motor. No capacete, uma câmera para gravar as belezas do alto da serra. Em poucos minutos, sobrevoa o Roncador. Essa formação ponteaguda é o dedo de Deus. Foram os místicos que batizaram essas pedras. Aqui, enxergaram a figura de um guardião, que é a estinge do Roncador, que domina a paisagem do Planalto Centro. No meio das pedras, um cânion, coberto pelo verde da massa. Fim de tarde. E Rui voa perigosamente. Bem perto do paredão. Apesar do tamanho, essas formações de arenito são muito frágeis. O mesmo vento que supe as figuras também destrói os paredores. Essa é uma beleza condenada a desaparecer. Todos os dias, quando abre as janelas para o Roncador, Maurinho reverencia o lugar que mudou sua vida. Mostra as radiografias das fraturas que sofreu num acidente de caminhão. Durante a recuperação, o medo de ficar paralítico. Foi quando o Maurinho teve um sonho. Voltaria a andar logo, desde que bebesse uma substância retirada das pedras do Roncador, dissolvida na água. Meu pai veio, pegou a água, me levou. Com oito dias, eu te peri, saí da cadeia de roda e andei. Hoje, o ex-policial militar cuida do pé da serra como se pagasse uma dívida. No alto, um símbolo de gratidão. Maurinho escalou o Roncador para deixar no topo a calota que quase o matou. Dois rios, três cidades, um sonho de fortuna. Estamos na fronteira de Mato Grosso e Goiás. Uma região que começou a ser colonizada por garimpeiros, que vieram até aqui, atrás de uma garrafa cheia de diamantes, enterrada na areia. Os primeiros aventureiros fugiram de um ataque dos índios, deixando para trás uma fortuna em diamantes. A cobiça pela garrafa provocou uma corrida de garimpeiros, que povoaram a região. Assim, nasceram Barra do Gastos, Paragastos e Pontal do Araguaia. Ficaram as histórias de um tempo de guerra. Morreu muita gente aqui no começo? Morreu. Morreu gente e morreu índios também. Um parente da minha mulher batou de uma oportunidade de 500 índios. Tirou a orelha para levar, para mostrar para a família que tinha feito a lindiança. Por quê? Porque os índios tinham matado alguém na família? Os índios tinham atacado a fazenda e matado a mãe do fazendeiro lá e alguns familiares. E eles acharam que tinha que fazer um revívio. Pelas suas mãos, já passaram 400 diamantes. Mas ele continuou morando numa cabana na beira do rio. Em três anos, seu Silvinho conheceu a fortuna e a decepção. O que o senhor achou? Achei de mãe. O que você fez com o dinheiro? Eu fiz uma casinha. E eu fui beber bem, tem que entrar aqui, tem que tomar tudo, né? É assim o garanteiro, né? A vida dele é assim. É. Um dia está rico. Outro dia está pobre. Um ano de pobre é uma hora de riqueza, né? Seu valvô soube aproveitar a hora da riqueza. Hoje, enfrenta as perigosas correnteiras do rio das mortes como o passatempo. Um partado escrito com pedra. Em casa, o pioneiro exibe o balcão com amostras de todos os garimpos que exploram. Por exemplo, essa pedra aqui é do garimpo do Araés. Araés é de pedra. É, já 10 quilômetros daqui. Essa pedra foi extraída a 168 metros de profundidade. Essa pedra aqui, ela já é um... Esse aqui é o granito, é granito preto. Quanto é que tem de ouro nessa parede? Seguramente, nessa parede aqui, com aquela outra ali, com essas duas paredes, seguramente está 800, 801 quilômetros de ouro. Já lembro, para você extrair esse ouro daqui, você tem que transformar essa pedra em cálculo. Começou quebrando pedra em 86. Valmoura entrou no garimpo para sobreviver. Casas e equipamento abandonado. Parece uma cidade fantástica. Difícil acreditar que no garimpo do Araés, já trabalharam 10 mil garimpeiros. Dali, extraíram 20 toneladas de ouro. Hoje, Valmoura volta aos caminhos e se encontrou a riqueza. O gaúcho comprou a mina de um garimpeiro e desistira de cavar. Tem que saber que ali embaixo havia uma tonelada de ouro. O ouro estava na capa da raiz. Eu, com três dias, mais ou menos, seguindo o buraco que ele largou, eu achei a vida de ouro. Foi assim, de oito dias, foi uma mudança drástica, que deu o cara na minha vida. Eu, de garimpeiro, eu passei a ser patrão assim, rapidinho. De 15 dias, ele tinha me dado a minha vida totalmente. Valmoura venceu na vida. Hoje, é dono de um hotel na margem do Rio das Móveis. Do outro lado do rio, vivem os chavantes, que perderam as terras na colonização do Brasil Centro. Como vivem esses índios, que resistiram a tantas guerras? Entramos agora nos limites do território indígena. Nossos guias são chavantes que moram na cidade. De Nova Chavantina até a aldeia, seriam três horas de viagem. Mas os carros têm muita dificuldade em avançar e ficam atolados na estrada de areia. Levamos mais de cinco horas para chegar na aldeia São Domingos, onde vivem 110 índios. O adereço de madeira atravessado na orelha identifica o chavante. Mas o contato com o homem branco também deixou marcas visíveis. Fomos recebidos com a dança dos guerreiros pelos meninos da fria. É o corpo que resultou da cultura dos antepráticos. O cacique nos leva a um lugar muito especial. Chegamos na entrada de uma caverna. Mas só os guias aceitam entrar no grande salão, cheio de morcegos. O índio bebe água da caverna, mas não vai além da primeira galeria. Essa gruta dá medo em você? Claro, né? Medo do quê? Tem gente, né? Tem gente morando aqui? Tem gente morando aqui. O cacique espera na entrada. Esses chavantes acreditam que aqui existe uma passagem para outro mundo. Consideram os guardiões dessa entrada e não deixam ninguém explorar até o fim. Se chegar lá, não volta. Não volta. Fecha. Já fica a mão lá na hora. Fica a mão lá na hora. O caminho para a aldeia, outro lugar sagrado. Os chavantes nunca permitem que estranhos cheguem até aqui. A lagoa encantada ganhou esse nome porque não há vida sob as águias. Isso estimula a fantasia dos índios, que atribuem poderes sobrenaturais a lagoas. E eu estava sentado aqui, que fala, o povo, nisto que o roador, que fala. Então, eu já vi, vem passar aqui, até aqui, parou. Dourou, nisto que o roador. Você estava vendo? Você estava sentado? Estou vendo. Eu vi, eu vi mesmo. Bem aqui? É. Bem aqui. Vi mesmo. Dois vezes. Águas límpidas. Natureza preservada. A lagoa parece um oásis no meio do cerrado. Pedro, índio da cidade, mergulha e reencontra os níveis. Mas não se arrisca. Muito fundo, a periga, né? Sai de entrar no fundo e demora para sair. Você morre. É muito fundo do meio, por isso é longe para sair. Mergulhando a câmera nas águas, confirmamos. Não há mesmo peixe nesta lagoa. Para esses geólogos, só existe uma razão para a falta de peixe. A lagoa fica muito isolada. Teve uma formação de um lago em um ambiente natural, sem contato com outros rios, onde pudesse ter migração de peixe. É um lago relativamente profundo, onde você está tendo continuamente a chegada de água por lençóis freáticos subterrâneos. As águas transparentes dos rios de Mato Grosso nascem em lugares como este. O lago é conhecido como fervidouro. E quando a gente caminha por aqui, é como se estivesse andando sobre areia movediça. Mas basta mergulhar para perceber que estamos enganados. O lago dos fervidouros é repleto de nascimento. A água brotando revolve o fundo de areia, por isso a fundão. Espetáculo de vida e movimento. Uma agitação sem fim faz do fervidouro fonte de água cristalina para os rios da região. O lugar é um santuário para a reprodução de peixe. Ajuda a garantir a partura dos rios do Mato Grosso. Em perfeita sintonia, os peixes parecem nadar no ritmo das nascências. Um abrigo de pedra no meio do cerrado. Que marcas deixaram os homens que ali viveram? E as estranhas pegadas de homens com seis dedos? Veja a seguir. Parque da Serra Azul, próximo de Barra do Gato. De longe, apenas um fio de água escorrendo pelo imenso faredão. As águas abrem caminho por entre as rochas. Criando paisagens de outro mundo. Voam pelos caminhos de pedra. Esculpindo fendas, tanques, passagens. E tudo deságua nas piscinas naturais. No meio do cerrado, uma paisagem surpreendente. Resultado do lento trabalho das águas durante milhares de anos. A Gruta Azul ganhou esse nome por causa do lago de águas transparentes. E a Azul. Um convite irresistível para mergulhar e explorar a caverna. As águas adquirem esse tom azulado depois que se infiltram nas rochas. Cheias de sais e carbonato. São tão transparentes que permitem ver até onde os raios de luz alcançam. 20 metros de profundidade. No fundo, parecem corais. Mas são pedras que se encaram do deserto. Apenas uma espécie de peixe vive aqui. Eles se alimentam de plantas e sementes trazidas pelo vento até a caverna. Esse solitário camarão de água doce surpreende pela agilidade. Esculturas de água e nuvem. O sol projetados na parede formam desenhos. Quando as águas das chuvas estorrem pelas rochas, criam essas formações de calcário. Como o nível está sempre subindo, ficam submetras. Uma ameaça para quem mergulha nessa rua. Fernando, nosso guia, segue junto dos paredores. Aqui, estreitas pendas dão passagem para outros salões. Mas é preciso muito cuidado para não ficar preso entre as rochas desse magnífico labirinto. A formação rochosa mais conhecida da região é a Gruta dos Pezinhos. As marcas na parede intrigam o paleontólogo italiano Giuseppe Volta. Essas são pegadas de tipo humano. Outras pegadas, em vez, não tem nada a ver. Aparecem pegadas de animais. Uma das marcas desperta a atenção. Parece um pé humano. O mais impressionante. São seis dedos. Deberia ser estudado por equipe de especialistas, né? Para poder chegar a uma conclusão do que realmente é e do que aconteceu. Era um ritual traitérico. Foi um desenho traitérico. Agora nós estamos em busca de sinais daqueles que seriam os primeiros moradores dessa região. Os homens primitivos da Serra do Roncador. A gente vai aqui em busca de um abrigo dentro de uma fazenda. Para o professor Wilson Ferreira, quase uma obsessão. Ele se dedica a vasculhar as terras do Roncador atrás de vestígios do passado. Avançamos pelo cerrado. Logo, surge uma grande pedra, cheia de buracos. Mas parecem janelas. Que lugar misterioso é esse? Esse homem primitivo, ele caçava. Chegava um determinado momento que ele tinha que voltar. Pumbando com esse grupo de pessoas, siglos nesse abrigo. Dividir a caça. E ter a vida cotidiana da forma que eles conheciam. Aqui dentro. As paredes do abrigo estão cobertas de marcas. Uma forma de eu manter a cultura é eu deixar as minhas marcas. Olha, deixa eu falar, isso aqui é meu. Ele marchava dessa forma. Com pedra na pedra. Olha. Em alguns desenhos, indícios de que esse homem teria usado pigmentos e sangue para colorir. Aqui seria por onde esses grupos passavam, para ter acesso a outra área desse abrigo. Aqui temos outros desenhos, como o pé de caça. Caça é essa que ele consumia. Tá? Aqui tem outro desenho de pé humano. E aqui uma pegada com o animal tipo selino. Esse aqui foi um desenho que esse homem pré-histórico fez. Dessa possível pegada, semelhante a nossa honra de ouvir. Esses dois círculos entrelaçados trazem mais dúvidas. O que ele tentou representar? O universo? Alguma coisa que viu no céu? Esse aqui é um desenho que representa certamente alguma coisa para a cultura dele. Para nós, é de maranhado de trato. Entramos no terceiro ambiente deste casarão de pedra. Com muito cuidado para não tocar nos marimbomos. Sem destruir os ovos que uma fêmea de urubu deixou neste buraco. Um lugar ideal para dormir, abrigado da chuva e das feras. Para Wilson, quem passou por aqui deixou traçado na parede um calendário primitivo. Poderia ser para marcar estação de chuva, estação, por exemplo, de colete de determinados frutos. Ou momentos de sair. Subimos ao nível mais alto do abrigo. Dali, uma visão geral do vale. Num mundo cheio de ameaças, abrigar-se nessa pedra seria o equivalente a morar num apartamento triplex com cobertura numa cidade grande. Água, visão, abrigo, tribunais e confortos. Podemos dizer que era um palácio. Um enigma gravado nas pedras. E no céu do roncador? Quem olha para o alto, encontra algum sinal? Fim de tarde. Eles se reúnem no Vale do São. Armam uma grande fogueira. Vão passar a noite em vigília. Querem travar contatos. Olhem! Olhem para as labaredas do fogo! Eles buscam a sintonia com o universo através dos elementos. Uma dança espiritual ao pé da Serra do Roncador. Ao participar dela, o grupo de místicos acredita que está conseguindo força, coragem, purificação. Os místicos acreditam em seres de outros planetas. Uma crença muito comum no Brasil Central. O engenheiro Rubens Machado, há 10 anos, participa do Núcleo Araguaia de Pesquisas Ucológicas do Roncador. O professor de Esperanto viu no horizonte uma luz muito grande. Luntei a mão e lancei uma mensagem para ele. Desarms. Então, precisamente neste momento, uma luz fortíssima iluminou o céu. Painel de controle. Estamos no interior de uma nave. Negativo. Eles são militares e também vasculham o céu. 24 horas por dia. Num raio de 400 quilômetros. Estamos no Sindacta, setor da aeronáutica que controla o espaço aéreo brasileiro. Existem relatos de populares e até mesmo de pilotos que alegam que terem avistado pontos luminosos e coisas desse tipo. Mas nada que possa ser forçalmente definido como um objeto mais avistado. Por que os místicos vão ao roncador em busca do portal para um outro mundo? Uma civilização adiantada que estaria no centro da Terra? Uma espécie de altar, o calendário marca o dia 15.750. E essas duas cadeias? Estariam reservadas para os fundadores do grupo que já morreram? Miriam Serrano é da Sociedade Brasileira de Eubiose há quase 50 anos. Está mudando para a região do roncador. Quer se preparar espiritualmente. Acha que o mundo vai enfrentar tragédias antes do fim do ano. Gostaria muito de subir para dentro da Terra, mas não vai ser possível. Por que não? Porque você tem que ter olhos para enxergar as entradas. E eu não tenho a terceira visão tão ampliada assim. Os místicos acreditam que as pedras do roncador escondem um grande portal. Passagem secreta para uma outra dimensão. Tereza é a viúva do sueco Udo Luchner. O fundador do monastério teúrgico do roncador. Ela nos guia até a base do dedo de Deus. Entre a pedra e o paredão, ela garante. Fica a entrada do mundo que se derrubou. Onde é que fica o portal aqui? O portal fica entre essas duas pedras. Duas roxas, né? Aqui é o portal. E quando é que ele se abre? Quando há conjunções lunares. E quando há alinhamento de planetas. E o que acontece aqui com esse portal? Quando esse portal se abre, é quando as pessoas passam, vê, por exemplo, uma cidade, uma gente passando, música. Então, essa é uma abertura do portal. Para os novecentos seguidores do monastério teúrgico, foi o coronel Faustes quem encontrou o portal. Será que o coronel pode estar vivo? Pode. Se ele conseguiu alcançar os mundos subterrâneos, provavelmente ele estaria vivo. Porque lá não se envelhece. Um mapa, desenhado pelos místicos, localiza passagens como essa em três estados do Brasil. Seriam três portais. Um perto de Manaus. Outro em Pós do Iguaçu. O terceiro em Mato Grosso. Em algum lugar da Serra do Honcador. Lá embaixo, imaginam os místicos. Um sol interior ilumina os centros da terra, habitados por civilizações avançadas. Quando o coronel Faustes chegou pela primeira vez à América do Sul, no início do século, a cidade sagrada dos Incas, Machu Picchu, ainda nem tinha sido descoberta. Para o coronel, havia sentido procurar pelo Eldorado na região central do Brasil. Um território imenso e desconhecido. A intenção de Faustes era vasculhar milhares de quilômetros entre o rio Xingu, em Mato Grosso, e São Francisco, na Bahia. Nas mãos, o coronel carregava uma estatueta de basalto com estranhas inscrições. Na imaginação do inglês, seria capaz de emitir vibrações e afugentar os inimigos. A chave para a cidade perdida, Faustes acreditava na lenda dos índios-morcegos, que dormiam em cavernas e poderiam levá-lo a seu objetivo. Visitamos a Gruta Seca, que fazia parte do antigo território indígena. Logo na entrada, pegadas de animais. Dá uma olhada. Um raso de uma onça. Olha aquela aí, então, ó. Isso é de agorinha. Isso aí é um raso de uma onça grande. Uma caverna com muitos caminhos. Agora, avançamos pelo salão principal. Nosso guia aponta para a imagem de duas santas, como num altar. Sr. Valdivino, aquelas santas ali, como é que elas vieram parar aqui? É, os padres, né, para domésticar os índios. Aí eles traziam essas santas para poder domésticar os índios, né, com vários tipos de celebração, tem que eles vão domésticar os índios. Os índios vieram? Chavantes. Chavantes? Sim. Ainda hoje, os místicos vêm aqui em busca de vestígios do coronel Faustes. Seguimos em frente, explorando as passagens estritas. As palatites que pendem do teto, sob a luz das lanternas, aparecem com novas formas. Quem entra em caverna, sabe que o perigo está sempre presente. As palatites, às vezes, desabam do teto da caverna. Essa aqui pesa uns 80 quilos. É mais um risco para quem passa por aqui. Uma caverna de calcário, ainda em formação. As águas da chuva penetram na rocha. Pingando no chão, levam milhares de anos para desenvolver as estalagmites. Essa é uma caverna em constante transformação. Desabamentos como esse, abrem ou fecham as passagens. Nunca você tem certeza do caminho aqui dentro? Não, nunca. Você entra, mas não tem certeza se vai sair do outro lado? Ou você vai ter que voltar. Não, nunca.